Educar é cultivar, preparar, é ver crescer degrau por degrau. Educar é mostrar o caminho, é ensinar e também aprender. O professor em sala de aula educa. Também os inspetores, supervisores, auxiliares e todo mundo que faz a escola funcionar bem. Mesmo fora do colégio, em associações, comunidades ou dentro de casa. Aqueles que ajudam a trilhar o caminho do aprendizado, educam. Quem ensina algo a alguém de propósito ou mesmo sem querer, está educando. Um bom exemplo, inclusive, diz muito. Que tal unir essas diferentes formas de educar? Juntar um bom exemplo daqui com o saber antigo ou uma nova solução dali? Compartilhar as boas ideias e multiplicar os bons resultados? Futura reúne histórias que deram certo para inspirar outros educadores. Um espaço para a troca de experiências, para o encontro de aprendizados de dentro e de fora da sala de aula. Todo dia, uma entrada ao vivo no Conexão Futura traz um tema de educação. E logo em seguida, um episódio da série Nota 10 apresenta iniciativas escolares de sucesso. Uma faixa de programação para aqueles que ensinam e também querem aprender. Faixa Educação, de segunda a sexta, a partir de 10 para as 3 da tarde.